Olá seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube nosso canal fala muito sobre jardinagem sobre horta em pequenos espaços sobre plantar pimentas na hidroponia sobre produzir um pouco do que a gente consome na casa da gente e enquanto a gente faz essa produção a gente se diverte e faz uma espécie de uma plantoterapia digamos assim que a gente acaba recebendo um benefício emocional benefício terapêutico através do cuidado com as plantas e eu tenho pensado muito sobre essa questão da horta do pequeno espaço e me deparei com uma mesa aqui que tem menos de um metro quadrado ela tem 90 por 90 e ela tá aqui debaixo de um beiralzinho onde protege um pouco da chuva mas nem não tem tanto e ali é eu já encontro outro muro ou seja não tem um grandes espaços aqui e eu fiquei pensando em desenvolver uma série que eu falo sobre ela para vocês após a vinheta então pessoal quando eu vi aí esses menos de um metro quadrado eu resolvi fazer uma série de vídeos que eu vou intitular de a horta de menos de um metro quadrado porque as dimensões dessa mesa é são 90 por 90 ou seja nessa mesa aí a gente vai iniciar do zero é eu tô mostrando algumas plantas aqui que já estavam aqui é para cuidados né por exemplo isso aqui é um micro tomateiro eu tava passando aqui um leite nesse micro tomateiro para o combate do oídio né ele começou dá uns pequenos fungos aqui é e eu apliquei um leite nele aí então eu quando eu tava cuidando aqui desse tomateiro eu pensei por que que eu não faço uma horta começando do zero nesse espaço aqui de menos de um metro e compartilho um vídeo vídeo aí semanal mostrando como é que essa horta tá se desenvolvendo da escolha do que a gente vai plantar aqui nessa nesse espaço de menos de um metro quadrado até mostrando para você semana a semana como é que isso vai se desenvolver aí você aproveita e posta a sua sugestão a sua dúvida porque esses vídeos a ideia é que eles acompanhem as necessidades de vocês e essa aqui é uma espécie de um piloto né de uma prévia vamos ver aí que vocês acharam dessa ideia de produzir uma pequena horta de menos de um metro quadrado quem sabe você não anima de pegar um pequeno espaço aí da sua varanda do seu apartamento ou da sua casa do seu quintal e faz uma pequena hortinha assim é dá para você produzir ervas aromáticas igual manjericão igual o hortelã é aqui tem o outro pé de manjericão é dá para você produzir tomateiros né tem uns tomateiros hoje em dia que são bem pequenininhos é o que a gente chama de micro tomateiro que são essas variedades aqui para produzir pés de pimenta é o auxílio da hidroponia que essa técnica que eu uso minhas plantas estão são plantadas assim olha isso aqui você olha parece que é um balde um vaso convencional mas não é aqui no caso eu tenho as raízes ali e ali dentro uma solução hidropônica que a planta utiliza para se nutrir e é dessa maneira que eu tenho feito uma horta é claro que a minha vai mais de um metro né mas a ideia é de toda quinta-feira é eu mostrar para você o que eu vou conseguir produzir aí nesse um metro quadrado na verdade menos de um metro quadrado e compartilhar os melhores resultados com vocês semana a semana hoje é espécie de um episódio piloto só apresentando a ideia aí para vocês uma das ideias que eu tenho que já vou compartilhar com vocês eu vou revestir essa mesa com papel aluminizado para proteger aqui das intempéries porque ela vai estar no espaço aberto e também geralmente essas hortas de pequeno espaço tem pouca luz pouca luminosidade e a gente revestindo a mesa com plástico aluminizado a gente ganha aí é mais luz para as nossas plantas bom essa é a ideia a ideia que é o episódio zero da série a horta de menos de um metro quadrado vou me esforçar o máximo para ajudar toda semana postar um vídeo na forma de um episódio toda quinta-feira às 19 e 30 lembrando que nas terças às 19 e 30 a gente tem uma série aí de sabor e ardor e em breve vou fazer aí novos vídeos para você que acompanha a coleção de pimentas do quintal Vila Verde para você que tem acompanhado os nossos vídeos sobre hidroponia amadora esse método sem bombas sem circulação o método conhecido como método crack ou uma modificação desse método enfim hidroponia amadora hidroponia tranquila fácil de fazer muito obrigado ter assistido esse vídeo espero que você goste da ideia deixa aí o seu comentário deixa aí a sua pergunta é num próximo vídeo eu respondo esses questionamentos de vocês Ok fiquem com Deus e até o próximo vídeo